Lá na Zona Norte, trabalho no centro da nossa cidade Leio todos os jornais da manhã e da tarde Pra estar a passar de novidade Foi o jornal que disse que moram em cimenta de criança no dia Eu digo que leio, não digo que venho Porque o que venho não pode dizer Eu acho que a infância precisa viver Eu acho que a infância precisa viver Foi o jornal que disse que a vida fugiu Quatrocentos por cento Eu digo que leio, não digo que venho Porque o que venho não pode dizer Eu acho que o povo precisa viver Eu acho que o povo precisa viver Foi o jornal que disse que noventa e nove De noventa e nove De noventa e nove Por cento do povo Não passa na conta nem da maturária Só que o povo precisa viver Coitado dos pobres do trabalhador 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 Mamãe é o dobro Mamãe é o dobro Papai é o Cristo Me dedo o seu bravo Caso que o lixo Não tem sessenta mulheres Eu vou procurar estar Quem sabe a melhor Eu sei fazer fé Posso até lhe ajudar a criar meu destino Diga a Mãe que lhe adianta Deus ajudando Leve a destino Glória Glória A Mãe que lhe adianta Duda Tira Duda E tabu De amor Duda 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 어지 Duda Tatará, pega um batalho e come Tatará, vai me ouvir Tatará, na luteção É um bicho que apoia que nem avião É um pássaro malvado Tem tipo bom criado que nem gavião Tatará, quando leva a queimar É um bicho cantando Tatará, vai fazer uma caça Tatará, vai me ouvir Tatará, quando chega o tempo da invernada Tatará, no sertão não tem mais a caça Tatará, mesmo assim o passado come Tatará, pega um batalho e come Tatará, vai me ouvir Tatará, vai me ouvir Tatará, pega um batalho e come Tatará, é um batalho e come Tatará, é um batalho e come Tatará, cai me ouvir Tatará, vai me ouvir Tatará, vai me ouvir Tatará, pega um batalho e come Tatará, Tatará Tatará, em 1950 Mais de 12 milhões de nordestinos Tatará, viveu quase um estado natal Tatará, 10% pela turma do Ceará e migrou Tatará, 13% de Piauí Tatará, 15% da Maria Tatará, 17% de Calabá Tatará, pega um batalho e come